Eu me chamo Carlos, sou professor. Tô aqui num posto, José... Vereador José de Oliveira, em Manília. Sou agendado para ser atendido no reumatologista, doutor Francisco. Agendado para 8 horas da manhã. Já são 9h24. Pelo que eu tô vendo, é a primeira vez que eu venho nesse posto. É uma bagunça total. Você vê as pessoas aqui na fila até agora. É assim que esse prefeito safado, Sérgio Noel, trata a população de Itaboraí. E também o guarda. Houve uma situação constrangedora aqui, que uma paciente deu de maluca e passou na frente de todo mundo, dizendo que era da marinha, e passou. Ainda falou para mim, que se eu fizesse o mesmo, teria mesmo benefício que ela. Só que eu respondi para ela que eu não faria a mesma coisa. Nós temos que respeitar a vez do outro, para que nós possamos ser respeitados. Estou aqui em Manília, na Policlínica Vereador José de Oliveira, em Itaboraí, no município de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Está aqui, marcado para 8h da manhã, já são 9h25 da manhã. E eu, a primeira vez, vou ressaltar, teria que fazer uma ficha, não sei a hora que eu vou sair daqui. Mas certamente farei um outro vídeo no momento que sair daqui desse lugar. Bom dia!